Um dia após vencer a eleição para prefeito de São Paulo, o tucano João Doria anunciou pela manhã em entrevistas a emissoras de rádio e TV qual será a primeira medida de sua administração. Vai aumentar a velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê, onde a redução decretada pelo prefeito Fernando Haddad levou a diminuição do número de mortes, de 73 em 2014 para 49 no ano passado. Doria anunciou também que vai privatizar o AIMB e o Autódromo de Interlagos. Doria teve 53% dos votos válidos e chegou a surpreendente vitória no primeiro turno, contrariando a expectativa de um segundo turno contra o prefeito Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar com 967 mil votos. Celso Russomano, que chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto, ficou em terceiro lugar, teve 789 mil votos. Marta Suplicy, que trocou o PT pelo PMDB, ficou em quarto lugar com 587 mil votos. Luísa Erundina, do PSOL, foi a quinta colocada com 184 mil votos. Mas olha que detalhe interessante, o total de votos que Doria obteve, 3 milhões e 84 mil, foi inferior aos 3 milhões e 95 mil votos nulos, em branco e abstenções. Identificando-se como gestor e não como político, Doria, que na campanha era o João Trabalhador, também garantiu hoje que não haverá loteamento de cargos na prefeitura, embora a coligação que o elegeu tenha 13 partidos. As maiores resistências, Doria enfrentou em seu próprio partido, o PSDB, com acusações de compra de votos e uso da máquina do governo do Estado. O padrinho da candidatura de Doria foi o governador-geral do Alckmin. Em retribuição, no primeiro pronunciamento, o prefeito eleito de São Paulo lançou o padrinho como candidato à presidência da República. O padrinho da candidatura de Doria foi o padrinho como candidato ao governo do Estado.